Em países paralisados pelo coronavírus, a população já respira melhor graças à redução da poluição do ar. As imagens de satélite da NASA mostram que a concentração de dióxido de nitrogênio caiu drasticamente em Wuhan, cidade chinesa epicentro da epidemia da Covid-19. O NO2 é produzido principalmente por veículos e usinas termoelétricas. O mesmo fenômeno foi confirmado no início de março pela Agência Espacial Europeia do Norte da Itália, uma área confinada há várias semanas para combater a propagação da doença. De acordo com a Agência Europeia do Meio Ambiente, o mesmo estaria acontecendo em Madrid e Barcelona, onde o confinamento rigoroso é aplicado desde meados de março. O NO2 é um gás que causa inflamação das vias aéreas, mas é um poluente de vida curta. Ele permanece cerca de um dia na atmosfera, sendo um bom indicador da intensidade das atividades humanas, de acordo com o Programa de Observação Europeu Copérnico.